Grupo Contação de História, primeiro semestre de 2012, apresenta Por dentro do livro, o dia a dia de Dada, o primeiro contato. A CIDADE NO BRASIL Segunda Semana Resultado final, o dia a dia de Dada pelos alunos. O dia a dia de Dada. Dada, ao dormir, todos os dias ela sonhava com o mundo estrelado, encantado, com fadas madrinhas. Ao amanhecer, Dada acordava daquele sono profundo. Dada Zinha, sua companheira, também acordava. Todos na casa acordavam, o gato, todos iam se preparar para mais um dia. Se olhavam no espelho, iam escovar o dente. E se olhavam no espelho o quanto ficavam bonitas. Dada e sua companheira Dada Zinha, lindas. Iam para o banheiro, fazer as suas necessidades. Depois, iam tomar o seu café, com bolo. Sempre Dada e Dada Zinha. Juntas iam para a escola. Enquanto a professora ensinava, as duas prestavam muita atenção à aula de geometria. Muito atentas, copiavam tudo o que a professora ensinava. Após a aula, iam para a aula de música. Elas também tocavam piano. Até o gato tocava violino. E ficavam lá treinando. Após a aula de música, iam para casa brincar. E brincavam com carrinho, brincavam de videogame, brincavam de muitas coisas. Enfim, passou o dia e chegava a noite e novamente mais um sonho. Um sonho com o mundo estrelado. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti